Carregar um pneu de trator de 150 quilos pode ser uma tarefa fácil para você aí de casa. Mas para os participantes do Gerando Saúde 2016 não vai ser nada fácil. Hoje eles têm a missão de fazer exercícios variados. Exercícios esses que são inspirados nos treinamentos militares. Dá uma olhadinha nesse VT para conhecer mais sobre o CrossFit. A modalidade CrossFit foi criada no ano de 2000 pelo ex-ginasta Greg Glassman e desde então ganhou força pelo mundo inteiro. Focado no desenvolvimento das habilidades físicas gerais, o CrossFit promove o conceito de saúde total, com treinos que desenvolvem as aptidões básicas do corpo, preparando os alunos para realizar qualquer tipo de atividade física. O CrossFit trabalha com 10 capacidades físicas que o ser humano nasceu e é capaz de desenvolver. São elas força, flexibilidade, resistência muscular, cardiorrespiratória, potência, velocidade, agilidade, precisão, coordenação e equilíbrio. E não interessa se você quer voltar a se exercitar ou se preparar para uma competição. O CrossFit é para todos. Se é a qualidade de vida que eles querem, é a qualidade de vida que eles vão ter. Por isso eu trouxe eles até o CrossFit Vogue, aqui do meu lado está o Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Prazer, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Fala aí, qual vai ser o esquema hoje com o pessoal do Gerando Saúde? Hoje eles vão fazer um treino funcional, que é o que a gente realiza aqui na nossa rotina do CrossFit. Eles vão agachar, levantar, vão remar um pouquinho também, empurrar, puxar e trabalhar um pouquinho com o querobel também, que é um instrumento que a gente usa bastante aqui nas nossas aulas. E eu acho que eles vão se cansar um pouquinho, vai ser bem legal. Eu quero só ver o cansaço dessa galera, chega de moleza e vamos para o CrossFit. Bom, o CrossFit é um treinamento funcional, onde todo dia você vai ter um estímulo diferente. Nós não temos rotinas. Vocês vão trabalhar tudo, condicionamento físico geral. Diferente de algumas modalidades já conhecidas, como corrida, musculação, a gente distribui bem as nossas cargas. Então, o risco de lesão é bem baixo e o resultado é excelente. Aqui do meu lado está o Felipe, que já pratica CrossFit há algum tempo. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Fala pra mim, quanto tempo você pratica CrossFit? Entre indas e vindas, um ano e meio. E se um ano e meio, você já viu diferença no seu corpo? Absurda, muita, muita. Não como objetivo, a gente não treina com o objetivo de mudar o corpo, mas acaba sendo uma consequência pelo nível de intensidade que a gente emprega nos treinos. CrossFit é um exercício muito completo. Ele trabalha tudo, você não deixa de fazer exercício com peso, mas trabalha muito cardiovascular, é sensacional. Tem muita gente que fala que a qualidade do seu físico é uma pequena fotografia da qualidade da sua saúde. Então, a sua performance física naturalmente melhora. Qualquer outro esporte que você vai praticar, você sente muito menos a fadiga, o cansaço. Melhora o sono, melhora a disposição, o corpo fica aí, a mente, principalmente a mente. Você descarrega tudo de ruim aqui e começa o dia assim, 100%. De certa forma, dá pra falar que você acaba se viciando. Você fica viciado nesse negócio de querer sempre estar melhor, sempre fazer mais do que você fez ontem. Então, eu vou parar de atrapalhar. Ele estava treinando, atrapalhei ele aqui. Felipe, pode voltar pro seu treino. Muito obrigado, viu? Um minuto, o máximo de push-ups. Um minuto, o máximo de sumo deadlift high pull. Depois, um minuto, o máximo de agachamento. Foi bom, foi legal, mas foi bem pesado. Bem diferente, a gente não estava acostumada a fazer isso e foi bem intenso. Todos têm a sua dificuldade, mas o que eu mais gostei foi o mais fácil pra mim, foi o remo. O exercício que eu não gostei foi as flexões, que eu nunca fiz. E pelo peso, né? Por estar acima do peso, ficou muito difícil pra conseguir concluir a prova. Minha maior dificuldade foi as flexões, que eu não consegui. O desempenho deles, no geral, acho que todo mundo foi bem. É, cada um no seu limite, mas acho que a gente desempenhou, deu pra fazer todos os exercícios. Na ansiedade que a gente tá naquele momento de fazer, a gente não consegue perceber nada. Tanto é que o professor pediu pra fazer contagem e a gente nem passou despercebido. Eu não consegui fazer contagem, só meu coração foi batendo mais forte do que a própria contagem. Vamos, vamos, força, força, força. Eu acredito que cada um deu o seu melhor, conforme as suas condições. Todos os meus colegas foram muito bem, deram de si, né? Deram melhor, né? Como eu. Muito bem, parabéns. Parabéns. Boa, galera. Boa. Muito bom.